Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tô fazendo esse vídeo aí pra explicar aí como que funciona o Waze Car Pool O Waze Car Pool seria uma carona compartilhada, mas dentro da cidade Vou dar um exemplo aí, se todo dia eu vou do bairro aqui de Curitiba Vou dar um exemplo aí, aqui do alto da 15 até as Mercês Aí eu tenho quatro vagas no meu carro Eu cadastro, eu entro e faço meu cadastro aqui, tudo certinho E você coloca os detalhes aqui da tua rota, programação, o dia que você vai O horário que você pretende chegar lá Você pode formar um grupo, você edita o teu perfil, detalhes do carro Você faz todo o teu cadastro aqui, forma de pagamento E você, consequentemente, vai achando caronas pra esses locais Por exemplo aqui, 7h40 de segunda-feira Eu pretendo chegar a 8h30 lá na Comendador Araújo Aí eu, ó, todas essas pessoas aqui eu posso oferecer carona Ó, tem algumas recomendadas, tá? Eu recebo por carona 4 reais E pelo que eu sei, o passageiro tá pagando 2 no momento, tá? Então, é dessa forma aí, pessoal Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês A forma de pagamento A forma de pagamento, você vem aqui e faz o cadastro aqui em pagamento Você cadastra a sua conta bancária através do Google Pay E, por exemplo, a gente está no mês de outubro Você vai dar carona todo mês de outubro e vai pagar no mês de novembro Vai receber dia 15 de novembro, tá? Então, sempre no mês seguinte que você recebe, no dia 15 Mesma coisa em novembro Você roda, dá carona aí o mês inteiro de novembro e vai receber dia 15 de dezembro, tá? Então, basicamente, é dessa forma que funciona E também para esse aqui, talvez mude um pouquinho Esse é o dos motoristas Agora, do passageiro Ele deve, na verdade, não deve ter muito segredo Mas a ideia também é procurar motoristas Que estão indo para a tua região Em determinados horários Então, é essa a ideia aí Você pode pegar, por enquanto está funcionando duas vezes ao dia, tá? Então, a ideia é essa mesmo De você ir para o trabalho e voltar do trabalho, tá? Futuramente, pelo que eu sei, vai ter para shows também Quem quiser ganhar 30 reais dando a sua primeira carona Vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo E um grande abraço aí E aqui O que é isso?